Abertura O que é que tu não vai jantar com a minha mãe? Por que tu quer que eu vá jantar com a tua mãe? Por que fica aqui em casa só metendo passada? Vai meter passada com elas lá pô Tá bom, vou jantar com a tua mãe Vai? Ô amor Oi Que demora é essa? Eu só tô terminando de passar meu batom Nossa, mas todo esse tempo pra passar um batom Parece aqueles boleiros que ficam se arrumando no vestiário lá uma hora Que pressa é essa de eu sair? Não, é só pra não deixar minha mãe esperando Já tô indo Então vai logo Vou ir, viu? Tá bom, boa janta, amor Obrigada E pode demorar bastante Por quê? Não, porque eu quero que você se divirta Pra você aproveitar bem Eu vou dormir, vou ir dormir agora Tá, tchau Tchau É hoje, é hoje, papai Tchau, amor Tchau Ah, beleza Vai começar, vai começar, vai começar Ah, eu não acredito que a Carola vai roubar o nenê Vamos, Luzia, se mexe Dá uma na panturra dela Se a Carola aí não jogou em lugar nenhum Esse bloco de carnaval aí é fera, hein Bons tempos, hein, quando eu jogava lá em Salvador Esse Beto Falcão aí, ele é 10 e faixa, pô Será que é a Laureta ali? Vamos, Remy, faz alguma coisa, tira o nenê dela Eu sabia que era a Laureta, aquela fantasiada Dar uma... Vamos, Remy, faz alguma... Ah, mas esse cara aí dá pra ver que não jogou em lugar nenhum Meu Deus do céu, essa Laureta aí Vamos, vamos, invade logo a casa Esse Severo também, olha que juvenil Como é que deixa ela apontar a arma pra ele? Boa, Severo, ó Meu Deus do céu É agora, é agora Invade, pega, pega, pega ela, pega, pega, pega Ai, ai, ai Não acredito Meu Deus do céu Eu não gostava dela dentro do tempo que ela era a Carminha Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí Sempre na parte boa vai pro intervalo Ai, isso aí me irrita Ai, chegou até pra puxar pra forma Haha, eu sabia que o Ruberval não ia embarcar Final de novela é sempre assim, né Alguém vai pegar o avião Daí vem o outro E para o avião Entra no aeroporto, para o avião É, só em novela mesmo, né Ah Ah, Paulo Esse final de novela, isso foi emocionante A gente sabe que todo mundo vai ficar do bem Já sabe o que vai acontecer Mas mesmo a gente se emociona Tá, Paulo O Beto Falcão aí Já vai ver Oi, amor Tava chorando Que chorando, amor Eu tava dormindo no sofá e ouvi o barulho no portão Me assustei, né Aí levantei e fui lavar o rosto E como é que tava a janta? Tava bem legal Só não consegui escutar nada da novela hoje Sim, tu vai pra uma janta e quer escutar novela É que é o último capítulo Ah, o último capítulo Para Tu não conseguiu ver nada? Como que Eu dormi no sofá, amor E eu nem gosto de ver novela Nem escutar, tu conseguiu? Mas eu não assisto novela, amor Pra não te mentir Eu ouvi umas falas ali Sabe que a Carola e a Laureta Conseguiram roubar o neto lá da Aquela lá que era a Jade? A Luzia A Luzia A Laureta entrou Fantasiada lá Pegou uma arma Deu uma coronhada no Remy E uma coronhada na Luísa E ela e a Laureta saíram com o nenê Aí o O Severo Ele foi na casa da Laureta E o Robert Val pegou e seguiu ele E foi atrás Aí descobriu que era a casa da Laureta E ligou pro Beto Falcão Mentira! Ligou pro Beto Falcão E só descobriu onde é que a Laureta mora Porque ela tá escondida A gente tava escondida Aí o Beto Falcão chegou com a polícia Mas até a polícia chegar A Laureta pegou E tentou matar o Severo Meu Deus! Só que pegou de raspão Aí nisso entrou o filho da Valentim? Valentim Entrou na casa E a Laureta foi atirar nele Só que a Carola se jogou na frente E a bala pegou nele Ela morreu, eu acredito? Ai, que horror! Sim Ah, pronto! Aí a polícia entrou Prendeu a Laureta Daí a Jade A Luzia? Luzia Pegou o nenê, né? Enfim, ficaram tudo bem Aí a Laureta ficou presa Depois de um tempo A Laureta saiu da prisão Ah, não acredito Sim, não Vai se candidatar ainda Vai se candidatar Não Aí a Cacau foi atrás do Robert Val No aeroporto Ai, que lindos É É O que eu ouvi foi isso aí Louca coisa É bem que a tua mãe falou Que tu via a novela Maria do Bairro, né? Que via a novela Dá pra ver que tu é viciado E tu tava chorando Porque tu viu o final da novela Que viciado, para Para, Maria do Bairro Para O que? O que é isso? Minha mãe Minha mãe tá sempre com esses papos aí Maria do Bairro Um dia ela falou lá Que eu assistia Usurpadora também Para, eu só lembro Que ela assistia, né? Mas não Vou ficar vendo novela Para, para, mano Para Temos o seu resenho aí Só no Miguel Só no Miguel O que é isso? Só no Miguel Só no Miguel Só no Miguel Só no Miguel Temos o seu resenho aí